Olá, muito boa noite pra você. O boletim em tempo desta quarta-feira está no ar. Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto hoje de manhã no Distrito 2, Zona Leste. Ele teria sido sequestrado e torturado. A polícia investiga o caso. Wesley Souza, de 16 anos, estava desaparecido desde as 11 da noite de terça-feira, quando foi sequestrado em frente à casa dele no Armando Mendes, Zona Leste da capital. O jovem foi encontrado na manhã de hoje com as mãos amarradas sobre o peito em uma área de mata no Distrito Industrial 2. Logo pela manhã, umas seis e meia para as sete horas, recebemos aí o informe de que haveria um cadáver aqui no QTH. Deslocamos a VTR 649, chegou ao local e eles verificaram que era procedente esse informe. Foi quando deslocamos até o local aqui, verificamos a existência desse cadáver. De acordo com a família, Wesley jantava com a mãe quando saiu para a frente de casa sozinho. Um veículo de cor branca estacionou em frente ao local. Foi ontem que pegaram lá em frente de casa, lá na rua, um carro branco. Pegado ele. O adolescente trabalhava como confeiteiro em uma padaria. Segundo os familiares, ele falou para a mãe que era ameaçado, mas não revelou o motivo. Além de ser espancado, Wesley foi atingido com três tiros no peito. Na manhã de hoje, a polícia encontrou na comunidade da Sharp um carro com as mesmas características do veículo abandonado pelos suspeitos que estão foragidos. E os taxistas fizeram uma manifestação hoje no centro da capital contra a falta de regulamentação do Uber. Eles fecharam uma das principais ruas daquela área. Trânsito parado. Os taxistas se concentraram nesse trecho da Floriano Peixoto. Carros e ônibus só passavam por uma faixa. A manifestação foi contra o Uber. Os taxistas dizem que o transporte não pode funcionar sem regulamentação. A gente não está fazendo protesto contra ninguém, a gente está fazendo protesto contra a clandestinidade, entendeu? Nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra nada disso. Agora, dizer que um aplicativo faz transporte, aplicativo não faz transporte. O que faz transporte são veículos. E na Constituição brasileira, nas leis municipais, o veículo precisa estar autorizado. Eles foram até a prefeitura conversar com o prefeito, mas não chegaram a ser recebidos. A manifestação chamou a atenção de quem passava e principalmente de quem é a favor do Uber. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, só falta regulamentar. E com a crise que está, lógico que a população vai procurar o preço mais baixo para elas. Com o aplicativo, as corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber preocupa tanto os taxistas. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas. Ela está no Brasil desde 2010. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas fez uma audiência pública com os partidos políticos para falar sobre os horários da propaganda eleitoral gratuita nos veículos de comunicação. Na reunião, foram apresentados os horários da propaganda eleitoral. Todos os dias, os candidatos vão ter direito a inserções que totalizam 30 minutos. Além disso, nas terças, quintas e sábados, vão ter blocos de 10 minutos, às 11h30 da manhã e 6h20 da noite na TV. Já no rádio, será só pela parte da manhã, às 7h30 e 11h30. Mas os partidos discordaram dos horários na TV. Eles próprios atenderam as nossas reclamações, as nossas reivindicações e deverão colocar uma hora a mais, que é um horário em que a população vai estar mais em casa, vai estar com mais tranquilidade para assistir a propaganda partidária. E isso foi acatado pelo tribunal, pelo sindicato e foi um consenso entre todos os partidos. Eles preferem que a propaganda seja veiculada na TV uma hora mais tarde, ou seja, meio-dia e meia e 7h20 da noite. Agora esse pedido vai ser levado ao pleno do TRE, aí sim o horário oficial será decidido. Será levado ao relator, hoje ainda, essa posição, o resultado dessa reunião e da posição tomada pelos partidos políticos. Naturalmente que o TRE procura obter um consenso, justamente que não haja trauma, não haja depois ter que decidir em eventual recurso, tudo isso. Não obtivemos em alguns pontos, em outros sim, mas serão levados ao conhecimento do relator. As propagandas eleitorais vão começar a ser veiculadas na televisão e no rádio no dia 10 de julho. E a partir do dia 20, elas vão ser liberadas para outros meios de comunicação, como a internet. E sexta-feira é o prazo final para as coligações escolherem os candidatos nas convenções partidárias. O registro das candidaturas deve ser feito até o dia 19 deste mês. E agora, registrar boletim de ocorrência nas delegacias da capital vai ficar mais fácil. Isso porque universitários de direito, bachareis e advogados vão ajudar no processo de primeiro atendimento. São pelo menos 30 delegacias na capital que funcionam como distrito integrado de polícia. A partir de hoje, estudantes de direito acima do quarto período e profissionais de advocacia vão atuar no registro de ocorrências. E dá aquela orientação básica para a população que lá chega naquele momento tão desesperador, nessa situação. A parceria tem o prazo de um ano. Para a polícia, o projeto deve ajudar a acelerar os atendimentos nas unidades. Nós estamos com uma deficiência muito grande, acima de 60% hoje é o efetivo que a gente precisa. Nós temos 40% do efetivo necessário mínimo. Os interessados no voluntariado podem entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela ou pela página do Facebook Comissão Pro Bono. Essa triagem, digamos assim, vai ser realizada pela nossa presidente da comissão, da OAB Pro Bono, doutora Adriane Magalhães. E nós estaremos dando esse suporte, esse apoio para escolher essas pessoas que estão interessadas em participar do projeto. No Dia Mundial do Doador de Sangue, o Emoan chama a atenção para quem quiser ajudar a manter o estoque. Hoje foi lançada uma campanha aqui na capital que tem como meta salvar vidas. Este policial doa sangue há 20 anos. E tudo começou quando um parente dele precisou. Depois da primeira vez eu me acostumei e já estou inteirando, acho que perto das... Aqui em quagésima vez, acho muito importante. É importante porque já precisei para ajudar parentes e amigos também. Já esta estudante estava nervosa, pois ia doar pela primeira vez. Para salvar a vida das pessoas, eu vim doar pela primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Está nervosa? Estou, bastante. Mas tudo por uma boa causa? Tudo. O Dia Mundial do Doador de Sangue foi marcado por uma programação especial na manhã de hoje na sede do Emoan, na zona centro-sul. Aqui, a ideia foi conscientizar a população da importância deste ato. Hoje é um dia de comemoração, porque é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Doador de Sangue é uma pessoa que tem que ser, nossa, muito parabenizada por esse dia, porque o sangue nós não fabricamos ainda. Então depende exclusivamente da boa vontade de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Por aqui teve também a divulgação do projeto Amor à Vida. Uma campanha que nasceu na necessidade da sociedade, ela ajudar, fazendo doação de sangue para os pacientes que fazem tratamento hematológico, suas doenças do sangue. Todas as atividades ao som do Dois Pra Lá e o Dois Pra Cá. E quem quiser ser um doador e ajudar, é só ir até a sede do Emoan, na Constantino Nery, e levar o documento de identidade e ajudar o próximo com o gesto de solidariedade. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.